E aí galera, tudo beleza? O ano é seu Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Algumas pessoas me pediram que eu fizesse alguns comentários sobre a nova linha de aparelhos da Xiaomi que foram lançados, apresentados recentemente, que é os modelos Mi CC9, Mi CC9e e tem uma outra variante que na verdade é exatamente a mesma variante da versão tradicional, Mi CC9 que é chamada, essa edição especial, de Mi CC9 Meitu Edition, um nome muito estranho. Ao que parece, muita gente está falando que esses aparelhos vão ser lançados globalmente com a linha Mi A3 ou seja, esses modelos que eu acabei de falar vêm com o Android Pie modificado pela MIUI 10 só que eles vão ser lançados globalmente com o Mi A3 com o Android One ou seja, com o Android sem modificações, sem a MIUI e a gente vai se aprofundar mais nos comentários sobre esses lançamentos e então já vai largando o seu like aí e vamos nessa. Pois bem, senhoras e senhores, então como eu falei, são duas variantes, né? porque a terceira não conta na verdade, não conta realmente então esses aparelhos, eu não entendi muito a intenção da Xiaomi com esses lançamentos, né? porque a Xiaomi tem dessa, né? como a Samsung lança muitos aparelhos muito semelhantes eu não vejo a necessidade de apresentar um outro aparelho como esse mas eu creio que esses novos lançamentos vão ser para mercados específicos ou seja, não vai sair da China os que vão sair da China são esses modelos só que rodando o Android One e ele vai vir com o Mi A3 e o Mi A3 Lite, aparentemente então esses lançamentos aqui, ele tem como destaque, né? display AMOLED, né? coisa que você dificilmente vê em aparelhos intermediários e no caso desses modelos, inclusive, ele vem com display AMOLED com sensores de impressões digitais, inclusive, né? porque esses aparelhos que tem sensores de impressões digitais num display tem que vir com display OLED ou AMOLED então é muito interessante, inclusive, eu tenho até testado recentemente o Mi 9T que tem também display AMOLED mano, o brilho é muito top, velho, o preto é muito top é realmente algo impressionante esses aparelhos deixar de vir com um display do tipo IPS para vir com um display AMOLED esses aparelhos também tem uma configuração de câmera tripla só que, de certa forma, é um pouco mais inferior se comparado aos modelos como o Mi 9 SE e o Mi 9T porque são três sensores um sensor principal de 48 megapixels, inclusive, esse sensor é da Sony, né? o segundo sensor é um sensor ultra-wide para capturar fotos com um ângulo bem aberto e o terceiro sensor é um sensor telephoto de apenas 2 megapixels não vai fazer muita coisa, né? só para auxiliar nas capturas no modo retrato vai lembrar isso então ele tem uma inferioridade se comparado aos modelos Mi 9 SE, por exemplo e o Mi 9T, que é a terceira câmera, seria de zoom então não é o caso desse então, por ele vir com um terceiro sensor de apenas 2 megapixels dá a entender que esses aparelhos serão barateados, né? isso vai baratear o custo do aparelho no final das contas o que é muito bom para a gente aqui nós aqui dos mercados ermegentes então, seria muito interessante, né? porque esse aparelho vir para cá com esse nome muito estranho Mi CC9 Xiaomi Mi CC9 Mi CC9E então, seria muito melhor se a Xiaomi agora faz todo sentido a Xiaomi realmente mudar o nome, né? porque o K20 aconteceu a mesma coisa, né? foi lançado na China como Redmi K20 só que foi lançado globalmente com o Mi 9T facilitou muito mais a compreensão e a pronúncia da palavra, da nomenclatura dos smartphones então, vamos aqui falar um pouco mais sobre esses aparelhos um detalhe interessante que se destaca nesse smartphone com relação a sua construção e design é que esses tons gradientes na traseira dos smartphones tem virado tendência no caso do Mi CC9 aqui, tem algo diferente, pessoal a traseira tem alguns desenhos em forma de S com cores mais claras, como vocês podem ver aí elas mudam de posição e de sombra conforme muda o ângulo de visão além disso, essa linha Mi CC9 vem com destaque, né? uma propaganda falando das suas selfies, né? que são extraordinárias que, no caso desse, é de 32 megapixels mas eu nunca fico surpreso com essas quantidades de megapixels aí quando você olha para a abertura focal, 2.0, né? o sensor que está incorporado nessa câmera frontal não diz, né? não fala, então não me surpreende muito então, mesmo sendo de 32 megapixels eu não creio que vai ser melhor que qualquer outro smartphone lançado da Xiaomi anteriormente como esse mais recente aí, o Mi 9C, o Mi 9T não vai mudar muita coisa não essas quantidades enormes de megapixels não me surpreendem só vai me surpreender mesmo quando as fabricantes colocam lá o sensor é da Sony, é esse tal, tal, tal a abertura focal é 1.7, é 1.8, não geralmente as câmeras frontais vêm com esse sensor aí, né? de 2.0 ou 2.2, né? então, quanto maior, pior fica as selfies ainda assim, no anúncio desses aparelhos a Xiaomi falou muito que esses aparelhos são bons para capturar selfies em baixa luminosidade mas, curiosamente, ela não colocou o modo noturno na câmera nativa através da câmera frontal que eu acho que é algo que as fabricantes já estão na hora de começar a trabalhar, né? todo mundo vendo aí o Gcam fazendo um excelente trabalho nas capturas noturnas, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal as fabricantes correndo atrás do tempo para tentar trazer o modo noturno na câmera principal mas na câmera frontal ninguém está fazendo nada ninguém está mexendo os pauzinhos ainda bem que o Mi 9T aqui eu já experimentei o Gcam, mano a diferença é absurda no modo noturno através da câmera frontal então eu acho que já está na hora dessas fabricantes começarem a colocar o modo noturno através da câmera frontal que hoje em dia vocês podem ver a gente usa muito mais a câmera frontal do smartphone do que a câmera principal enfim, outra coisa que a gente pode falar sobre esses aparelhos o principal ponto que diferencia o Mi CC9 do Mi CC9e é o chipset ou seja, o Mi CC9 vem com o Snapdragon 710 enquanto o outro, o mais inferior, vem com o Snapdragon 665 outra diferença nesses dois aparelhos está na resolução do display enquanto um vem com resolução Full HD o outro vem com a resolução apenas HD+, então tem essa diferença mas ainda assim o aparelho mais econômico continua tendo o display do tipo AMOLED o que é muito bom com relação ao custo desses aparelhos ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso porque essa linha pode não vir para o mercado global e sim a linha Mi A3, né? então possa ser que o preço não vai mudar muito dos antecessores o Mi A2, o Mi A1 mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso mas a gente vai voltar em um vídeo posterior falando sobre esses assuntos caso eu tenha a oportunidade de pegar um desses modelos agora que a gente tem uma loja parceira, né? então vale a pena aguardar então vou ficando por aqui, pessoal esses são os meus comentários a respeito do Mi CC9 e o Mi CC9e gostou do vídeo? não gostou? deixa seu like é importante que você avalie esse vídeo vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima tchau tchau